Apesar do GTA V ser um game extremamente detalhado, tem muita coisa que a Rockstar acabou deixando passar aí em vários detalhes e pontos do jogo. Eu não falo apenas de tipo bugs estranhos e sim também de curiosidades que, velho, no final acabam não fazendo sentido nenhum no jogo. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês 12 coisas que não fazem sentido nenhum no GTA V parte 2. A parte 1 foi bem pra caramba, o pessoal deu um feedback bem positivo, por isso tá vindo a parte 2 aí pra vocês. Então já deixa o likezão logo no início desse vídeo pra já dar aquela moral, aquela fortalecida e já se inscreve no canal também se você não for inscrito, senão você já tá ligado que eu vou ter que mandar o Franklin atrás de você. Então, bora lá! Em uma das localizações aqui debaixo do mapa, né, debaixo do oceano, vamos dizer assim, a gente tem um barco a vapor completamente destruído, né, que a gente vê que é super antigo. O que é muito estranho, né, que não faz sentido nenhum, é que aqui você consegue achar, como que eu posso te dizer? Coisas atuais, né, em várias partes do oceano você consegue achar armas, coletes e tudo mais, tipo de aviões caídos, de submarinos destroçados e por aí vai. Mas por que que teria, por exemplo, um RPG ou um colete à prova de balas afundado com um barco a vapor, sei lá, que aparenta ser super antigo, tipo de 1850? A segunda coisa aqui, velho, que, mano, eu fico encabulado, é o seguinte, o Franklin é um dos protagonistas do jogo e a casa dele, né, um local que a gente vai visitar bastante, né, durante todo o jogo, a casa dele em Vinewood Hills. Então, por que que existe um erro super bizarro na casa dele? Quando você chama um táxi, o táxi ele já chega se batendo ali no muro, se ralando, se estrobichando, o táxi já chega só o bagarro. Dá só uma olhada. E é um negócio super estranho, velho, e, mano, eu ficava pensando que, tipo, uma hora, sei lá, a Rockstar ia lançar um patch, talvez corrigir isso, né, porque, mano, não faria sentido algum logo na casa de um dos protagonistas a gente não ter um negócio funcionando normal, que é o bagulho de táxi. E pior que ele chegar aqui se arrebentando é o seguinte, às vezes quando a gente tá longe e seleciona pra ir pra casa do Franklin, a gente coloca lá o destino da casa dele e tal e tudo mais, e aí o cara vai e deixa a gente na rua de baixo. Tipo, velho, qual que é o sentido disso, mano? Aí você já tem que sair, dar logo uma porrada no taxista ali pro cara sair correndo, porque aí você parou na rua de baixo, senão você vai ter que dar a volta aqui no mapa, correndo até chegar na casa do Franklin. Mas, velho, se isso aí é um bug do jogo ou algo assim, no mínimo não faz sentido nenhum a Rockstar não ter corrigido, né? É uma casa do protagonista. Agora um outro aqui é muito foda. Na missão leve turbulência, né, a gente tem que entrar com o Trevor lá e roubar aquele avião da Meriwether e tudo mais, né? Até aí beleza, tá tranquilão, tá tranquilex, né? E depois de um tempo, quando a gente pensa em pousar lá na pista de pouso Mackenzie, vem uns caças e tal e acabam derrubando o nosso avião, que faz com que a gente tenha que desistir, e o avião acaba caindo no mar álamo, né? E até aí tudo bem, né? Tudo certo. O que não faz sentido nenhum é o seguinte, supondo que a gente conseguisse passar dos caças ali, a gente não conseguiria pousar o avião na pista Mackenzie, porque o avião é muito maior que a pista, e qualquer coisa que a gente fizesse, qualquer lugar que a gente acabasse batendo ele, ele ia acabar explodindo. E é muito fácil de você bater ele, né? Porque é só asa bater em qualquer árvore ou qualquer escombro que tem ali. E isso tem tanto na pista de Sand Shorts, que ainda é maior, quanto na pista de pouso Mackenzie, que é muito menor, velho. Então seria impossível pousar esse avião. Outra coisa aqui que é muito estranha, cara, é o seguinte, se você chamar uma ambulância, matar o carinha da ambulância, né? O paramédico, e deixar a ambulância parada no meio da rua, você vai ver que os NPCs não conseguem perceber que tem um veículo à frente deles, e aí eles não desviam, eles vêm e se batem diretamente. Se vier um cara de moto, o cara já vem, se bate, se arrebenta. Se vier um cara de carro, se o carro dele for potente, ele consegue até empurrar a ambulância. Mas se for um carrinho fraco, ele vai ficar batendo, indo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, como se não existisse a ambulância. Ou como se eles não reconhecessem. Cara, parada ali super bizarra. Uma outra coisa aqui também é o seguinte, eu não sei porque a Rockstar inventou de colocar essa função, né? Em que a gente pula, aperta pra bater, cai no chão e se bate, né? Mano, tem sentido nenhum essa função, né? Mas essa aqui não é a questão. A questão aqui é o seguinte, se você chegar em um NPC sentado, pular e se bater em cima dele, né? Tipo, só caiu ali por cima do cara. Cara, o NPC morre, velho. Tipo, aleatoriamente, cara. Você pulou ali, quicou em cima dele, sei lá, ele sempre vai morrer. Você pode fazer isso em qualquer local do mapa. E sim, se você estiver se perguntando, a polícia vem sim atrás de você e você vai acabar sendo procurado pela polícia, porque você simplesmente se jogou em cima de um NPC que morreu aleatoriamente, vamos dizer assim. Cara, muito sem sentido essa, velho. Vamos pra próxima aqui. A próxima aqui é o seguinte. Mano, quando a gente chega lá no fundo do mar, né? Tipo, ali onde tem aquela escotilha do Lost, por exemplo, né? Que é um easter egg do jogo. Você acaba morrendo com a pressão, né? Da profundidade da água. E até aí tudo bem, né? Um detalhe, assim, bem realista, bem bacana, né? Tipo, se você estiver muito fundo, a pressão da água vai acabar te matando, mesmo que você esteja com um equipamento de fôlego, né? Pra você poder nadar lá embaixo. O estranho, galera, é que se você vier com um submarino aqui no mesmo local e você descer lá embaixo, você vai acabar morrendo do mesmo jeito. E por que que eu digo que é estranho? Porque, mano, o corpo não suporta a mesma pressão que um submarino. Então, em teoria, pra isso daqui ficar bem bacana mesmo, como que eu posso explicar? Lá em cima já tinha que ter um aviso, né? Tipo, o Franklin descendo a 20 metros, ele já estaria passando mal, já estaria morrendo. E o submarino conseguiria descer, por exemplo, mais 10 metros. E não os dois na mesma profundidade começarem a... a se danificar, né? Porque quando você chega na mesma profundidade em que o Franklin acaba morrendo ali, que eu mostrei pra vocês, o submarino começa a rachar o casco e você começa a ver várias bolinhas subindo, né? Com essas bolinhas subindo, automaticamente seu personagem acaba morrendo. Ou se você descer mais ainda, o submarino meio que estoura na hora. Mano, sem sentido, velho. Uma outra aqui que pra mim é sem sentido, mas também pode ser somente preguiça da Rockstar, é a seguinte. Quando você tá fazendo a missão agravante, você chega lá e você vê o Jimmy supostamente jogando, né? Ritual Slayer 7. Que é um jogo que o Lester também joga. E até aí tudo bem. O que acontece é que o Jimmy, na verdade, não tá jogando. O que tá passando ali na TV é o trailer do jogo. E você consegue saber isso apenas acessando aqui o celular do game, digitando lá Ritual Slayer. Se você não souber como escrever, é só olhar ali em cima, tá escrito. E você vai ver que exatamente o que aparece na tela do Jimmy é o que aparece aqui como trailer do jogo. Ou seja, o Jimmy não tá jogando ali, não tem nenhum trecho de gameplay. Apesar de ele interagir e fazer os bagulho como se ele estivesse sim jogando, ele na verdade não está. Isso pode ser tanto algo sem sentido, quanto só preguiça da Rockstar. Comenta aí o que você acha. Uma outra coisa que também pode ser colocada como preguiça da Rockstar é o fato dos NPCs morrerem apenas com um tiro no pé. Tipo, velho, o cara tomou um tiro de sniper no pé e morreu. Mano, não faz sentido nenhum. O cara vai ter uma hemorragia pelo pé. E, velho, isso acontece com qualquer NPC, até com os policiais. Engraçado que os policiais, se você dá um tiro de sniper no pé deles, eles levantam ainda, te dão uns 3, 4 tiros e deita e morre. Mano, um bagulho bizonho, assim, bem bizarro mesmo. Pode ser uma preguiça da Rockstar, né, ali na interação, na criação dos NPCs, né, tipo, não colocar o pé como um local onde o cara não morre. Não sei, né, eu vi que a Rockstar evoluiu bastante nesse quesito no Red Dead 2, mas no GTA V, mano, fica um bagulho muito tosco, velho. Você deu um tiro no pé do cara, o cara cai no chão e já morre, velho. Uma outra aqui que também, mano, não faz sentido nenhum, velho. Tipo, essa é bem tosca mesmo. Essa daqui eu vou colocar duas em uma só, né, até porque isso eu já trouxe no canal. É o seguinte, se você tentar subir numa montanha normal, você não vai conseguir, né, se ela for muito inclinada. Mas se você mirar pra cima e for andando, o personagem vai conseguir subir normalmente. Tipo, não faz sentido nenhum, velho. pra descer a mesma coisa. E além disso, né, se você vier com um moto, né, sabe aquelas montanhas que a moto não sobe, nem a pauta, você tá acelerando e a moto não tá subindo. Mesmo esquema, vira a moto de costa e por algum motivo, extremamente bizonho e estranho, o personagem vai conseguir subir tranquilamente. como se as pernas dele fossem mais fortes do que o motor da moto, né, vamos dizer assim. E isso funciona com qualquer personagem, tá? Até com os personagens aleatórios aí que você pode acabar selecionando no modo diretor. Realmente é um bagulho do jogo, né, não específico de cada personagem. Tipo, velho, muito bizonho. Agora aqui é o seguinte, você sabia que por acaso o T20 consegue ser mais rápido que o caça do jogo? Não tô falando do Hydra, eu tô falando do caça que existe no modo história, mas eu acho que ele é mais rápido que o Hydra também. E você consegue ver isso colocando um mod de velocímetro no jogo. Provavelmente agora você tá se perguntando, caramba, como é que o André tá colocando mod no PS5? É muito simples, galera. Eu comprei um PC Gamer e agora eu tô colocando mods no GTA V também. Nada fake, demorou? Bom, vamos lá. Mostrando aqui o seguinte, se você vier com o jato, você vai conseguir chegar a uma máxima ali aproximada de 300 km por hora. Vocês viram ali que o máximo que deu pra mim foi 299. Não tô contando, claro, quando ele está descendo, porque quando ele tá descendo até qualquer veículo assim que você jogar lá em cima e começar a descer, o veículo vai rápido. Pode ser até o trator da Úrsula. Bom, com o nosso T20 aqui usando a habilidade especial do Franklin, você consegue chegar a incríveis, quase 400 km por hora. Com o caça, a gente conseguiu até 299. Com o T20, ele está tonado no máximo, está com turbo também, ele vai chegar a incríveis 395 km por hora. Eu já vi gente conseguindo fazer mais que isso, passando realmente dos 400, mas eu consegui no máximo 395. Eu acredito que o caça, ele acabou ficando um pouco mais devagar, eu acho que ele acabou tendo uma nerfada ali, eu acho que ele deveria ser basicamente mais rápido, porque senão a gente conseguiria atravessar o mapa do jogo muito rápido. Com o T20, a gente consegue bater uma máxima praticamente de 400, só que se a gente conseguisse manter a velocidade do caça sempre a 400 por hora, a gente já conseguiu passar pelo mapa ali do GTA V muito, muito rápido e eu acho que por isso que os desenvolvedores floparam um pouco o caça aqui do jogo. Mas mesmo assim, ainda ficou um pouquinho sem sentido. Acredito eu que se o caça, o caça deveria ser o veículo mais rápido do jogo, né? Então, se a velocidade máxima dele é 300, a velocidade máxima dos outros veículos não poderia ser maior que isso. Uma outra parada que pra mim não fez muito sentido foi o seguinte, se a gente vem aqui no Forte Zancudo, existe um local onde tem até um OVNI em cima e tal, que a gente consegue ver de madrugada, mas aqui tem uma vida dizendo que você, passando ali, você pode levar multa, ser preso por seis meses e, mano, quando você entra aqui, basicamente não tem nada. Acreditava eu, né, pelo menos antes, que a Rockstar podia acabar lançando uma DLC onde a gente pudesse acessar essa parte do jogo, que é claramente uma referência à área 69 lá do GTA San Andres, onde a gente realmente consegue descer e pegar a Jetpack lá embaixo. O que eu achei sem sentido é que a Rockstar, ela colocou esses avisos, ela fez a portinha ali pra você entrar, colocou um elevador, tudo bonitinho, colocou um OVNI em cima disso pra realmente dar um pouquinho de destaque, se você vier aqui às duas horas da manhã vai ter um OVNI e, mano, não colocou mais nada. Uma outra parada aqui, essa é no prólogo. Bom, essa daqui é o seguinte, mano, quando saiu o GTA V, todo mundo sabia do easter egg do Alien, que já tinha ali embaixo, isso explodiu na internet, mano, acho que foi um dos primeiros easter eggs, se não foi o primeiro easter egg a ser encontrado, né, e até aí tudo bem, a gente consegue ver um alienígena ali e o que me chama atenção, que não faz sentido nenhum, é o seguinte, na segunda missão do jogo, a gente entra aqui no estúdio de cinema e já vai ter uns alienígenas, uns caras vestidos aqui de alienígena. O que ficou meio sem sentido ou sem explicação é como que os caras já sabem exatamente como os alienígenas são. Se, em teoria, ninguém sabe que existe alienígena, o único que apareceu estaria congelado lá debaixo do gelo, lá do lago congelado de Norte Encto, e não teria como ninguém, ninguém saber. E não tem nenhum personagem, tipo, nenhuma parte do jogo em que diz que realmente existem alienígenas no jogo. Então, se ninguém sabe como existem alienígenas no jogo, ou como são os alienígenas, apenas teorizam como que eles fizeram exatamente igual. Ou, ou, vai que o cara que está lá congelado embaixo do lago de Norte Encto pode ser um ator vestido de alienígena. Nunca saberemos. A última coisa que não faz sentido nenhum é você ter assistido esse vídeo até agora, não ter se inscrevido e nem deixado o like. Então, já aperta o botão do like, já se inscreve, até o próximo vídeo então e falou! Tchau!